Salve rapaziada, sejam bem os meus vídeos e hoje rapaziada vou trazer mais um vídeo de top pra vocês E hoje é mais um vídeo de camisa de time, só que camisa de time da Aliexpress rapaziada Hoje eu vou mostrar a camisa do Corinthians que eu comprei lá pelo Aliexpress Uma camisa muito diferente rapaziada, que eu nem sei se é oficial, eu acho que não é oficial E bora ver né rapaziada se a qualidade foi boa, lembrando que esse é do meu novo fornecedor Muito, muito bom rapaziada, tá deixando o link do grupo aí no primeiro comentário fixado pra quem quiser comprar E bora ver a camisa né rapaziada, se realmente compensou Dezoito dias pra chegar e vamos ver, essa camisa é muito estranha véi Olha rapaziada, vocês tão vendo aqui Muito estranha véi Essa camisa aqui é a camisa do cameraman, ele que pediu exclusivamente essa camisa estranha Ih véi, muito feia véi, meu Deus Ah, não é massa, Deus Eu não acho não, parece um aquele palhaço do patati patatá, só que dá, branque preto A camisa é uma camisa simples rapaziada, aí só tem um detalhe aqui na Nike e o símbolo O bordado desse cara é muito bom, olha o bordado da qualidade Não vem com aquele papelão horrível que o China da Shopee deixa, muito, muito boa a qualidade dele véi A parte de trás aqui ó, eu gosto desse fornecedor que é tudo alinhadinho rapaziada, olha como tá perfeito É outro ponto, nem tem um fio solto rapaziada, muito, muito boa a qualidade da camisa dele véi E a camisa é só isso rapaziada, é uma camisa que eu acho que não é oficial Eu não usaria, e aí deixa aí nos comentários se você usaria ou não Eu acho que é uma camisa particularmente feia Mas, bora ver no corpo né rapaziada, se ela meio salva né, né Fiquei com esse take aí Como vocês virem rapaziada, ela ficou muito boa no corpo véi É, é, eu dou uma nota 7, só porque ela tem ficado boa no corpo Esse detalhe aqui que no banco eu quase não vejo Cansei de mostrar pra vocês E é isso rapaziada, quem quiser comprar, primeiro comentário fixado Eu vou deixar o link da Shopee também, caso você não compre pelo Aliexpress Mas o link do grupo tá aí, qualquer dúvida me chama lá no Insta que eu vou estar te ajudando Deixa aquele like, se inscreve no canal, bora bater 4 mil inscritos rapaziada Manda pra aquele seu amigo também que gosta de camisa de time pra tá fortalecendo o canal Fique com Deus, nos vemos no próximo vídeo, valeu, falou e fui! Tchau